Meus irmãos, a paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, nem precisamos apregoar mais, Deus, já foi pactado pela glória de Deus, atributo a Deus toda a honra e toda a glória, Deus abençoe o pastor Davidson Valadares, Deus abençoe as três raízes do meu ministério, a mãe Josi, cantora Daniela e a minha pérola Tabata, Deus te abençoe, Deus te abençoe Eduardo, cantor Azaf, que Deus te abençoe e a cada um que está na minha retaguarda. Sem perca de tempo, abre a tua Bíblia no primeiro livro do profeta, sacerdote, juiz, Samuel, capítulo 16 e versículo 1. Quantos acharam, diga, eu vou morar no céu, quem não achou, fala, eu vou também, glória a Deus. Deus abençoe o presbítero Reinaldo Ferreira, sua digníssima esposa, Deus te abençoe. Lemos, então disse o Senhor, até quando terás dó de Saúl, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel. Tem uma interrogação agora a igreja comigo, diz o quê? Enche o teu? Vamos ler todo mundo, enche o teu vaso de azeite e vem? De novo, está fraco, diz assim, enche o teu vaso de azeite, enviar-te-ei a Gesséu Belemita, porque dentro de seus filhos me tenho provido a um rei. Pode-se assentar. Louvado é o nome do Senhor. Meus amados e santos de Deus, podemos entender que no capítulo 15 e versículo 23, a Bíblia diz que Saúl rejeita a palavra do Senhor. E no capítulo 15 e 16, 16 em diante, da mesma forma que no capítulo 15, verso 23, Saúl rejeita a palavra, o Senhor expressa no capítulo 16. Da mesma forma que eu desprezo a palavra, o Senhor me desprezou. O Senhor disse a Samuel, até quando tu terá dó de Saúl, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel. Na verdade, Samuel estava querendo dar mais uma oportunidade a Saúl para voltar ao seu cargo. Mas nós não temos como dar a oportunidade, sendo que um rapaz reinou 40 anos sobre Israel, vai agora no capítulo 10, ele é ungido a rei. No capítulo 15, Deus dá uma ordem, vai, mata-os a malequita, o rei a gague, fere das crianças até o peito dos animais. Agora entendemos, nós entendemos, nós entendemos da Bíblia e sabedores da Bíblia, entendemos que obedecer é melhor do que fazer sacrifício tolo. Agora vem a palavra do Senhor a Samuel, enche o teu vaso e vem até a mim. Quem pode dar glória? Ninguém entendeu. Enche o teu vaso, Samuel, vem até primeiro a mim e depois eu te envio. Vem até mim, enche o teu vaso e depois eu te envio. Sabe a geração? Ela diz, eu vou para o congresso de ideões para me encher. Na casa discute com a mulher, dá tapa na cara da mulher, maltrata o seu marido e diz, eu vou para o culto me encher. Como você quer ser cheio, se você está cheio das coisas do mundo? Deus fala, enche o teu vaso, vem até mim porque eu vou te enviar. Agora, o rapaz vem ao culto, o pastor Davidson Valadares, fala, o vizinho está com o vaso vazio. E Deus falou, está com o vaso vazio, Samuel, enche o teu vaso. Porque o salmista Davi disse no Salmo 45, o meu coração transborda da tua palavra. E quando o profeta está transbordando de azeite o vaso que está vazio, você vai colocar a sua mão sobre a vida dele e vai encher ele também. Quem está com o vaso cheio? Está cheio, está cheio, vem comigo no Glória, por favor. Então, enche o teu vaso e vai. Acompanhe comigo na Bíblia, eu gosto de pegar a Bíblia. Versículo 2. O Senhor fala, agora vai, pega um bezerro das vacas e faz fazer um sacrifício. Senhor, havendo Saúl, que eu vou sacrificar alguém dos filhos de Jessé, ele vai me matar. Mas o Senhor lhe dá uma estratégia. Enquanto Satanás usa a arma, Deus te dá estratégia. A munição acaba, mas a estratégia prevalece. A Bíblia diz que então ele vai, ele pega uma das bezerras e vai fazer o sacrifício. Podemos ver que no verso 3, ele vai e faz o sacrifício. Agora tem muitos samaritano que quer ser ungido, mas não quer se sacrificar. Quer ser reconhecido como pregador, não quer descer. Fala que é teólogo. Fala que tem diploma, mas não tem a unção. Não, eu estou cheio, eu tenho diploma, eu estou catológico até no osso. Você pode estar cheio de escatologia, teologia eminêutica, mas se não tiver unção, nada vale o título. O que vale é unção. O que vale é o azeite. Versículo 4 A Bíblia diz que então Samuel vai até Belém. Belém, você dando um passo, você vê a placa. Belém, cheguei. E a Bíblia diz que os anciões saíram ao encontro. Jessé perguntando no capítulo, verso 4. É de paz a tua vinda? No versículo 5 ele expressa, é de paz a minha vinda. Eu vim sacrificar, se santificai-vos e vinde comigo. Ninguém entendeu. Anciões, você quer andar comigo e se santifique e vem comigo. A tua amizade vai revelar o seu caráter. A tua amizade vai revelar o seu caráter. A tua amizade vai. Anda com quem gosta de ler a Bíblia. Não anda com o mal-murador. Não anda com o fofoqueiro. Não anda com o perturbador. Não anda com o frouxo. Não anda. Anda quem gosta de ler a Bíblia. Anda com quem gosta de descer. Quer andar comigo? Vamos sacrificar. Tópico, a tua amizade vai revelar o seu caráter. Versículo 6. E entrando ele na casa de Jessé. Ele avista, ele abre. Ele diz, concertamente. É este o qual o Senhor tem ungido. Agora todos os pais que dizem que conhecem seu filho. Ele diz, concertamente, ele abre. Ele abre e entra. E Samuel, todo o vaso, ele é furado. O rapaz sabe, eu sou pregador, eu sou profeta. Mas Deus sabe, quem levanta sou eu. Você é profeta, mas quem é a voz sou eu. Quem é a autoridade sou eu. Ele falou assim, pastora. É ele e abre que é o rei. No versículo 7. Deus expressa. Deus não vê como o homem vê. Porque Deus vê o coração. Vê o coração. Não, não tem ninguém entendendo. Eu estou pregando a Bíblia. Deus está dizendo. Eu não estou perguntando quem prega melhor. Quem pula melhor. Quem fala melhor. Quem tem retórica. Quem tem oratórica. Quem tem eminêutica melhor. Deus está olhando ao coração. Versículo 7, ele expressa. Porque Deus não vê como o homem vê. Mateus e Estrela podem estar brilhando. Deus não te chamou você para ser estrela. Ele te chamou para ser sal. Para ser a luz. A estrela vai apagar. Vai apagar. Seja a luz, mulher. Seja a luz, homem. Seja o sal. Seja o sal. Virou moda. Está dando nojo dessa geração. Fica brigando por causa de altar. Cria vergonha na tua cara. Ao bairro de tráfico para fregar. A piqueira para evangelizar. Não briga por causa de altar. Lê a Bíblia. Pratica a Bíblia para ser santo. Um dia o meu professor de teologia falou assim para mim. Lê a Bíblia para ser salvo. Pratique a Bíblia para ser santo. Agora eu imagino essa geração sem Deus. Seria exatamente como Gênesis 1 verso 2. A terra era sem forma e vazia. Mas ele diz. Haja luz na tribuna. Haja luz na geração que eu levanto em 2017. Haja luz. Porque a estrela vai apagar. Mas vai vir a luz. Verso 9. Entra Samar. Samar. É este. Nem tampouco é este que o Senhor escolheu. É uma base interessante. Vem comigo lá. Nem tampouco é este. Nem tampouco é este que o Senhor escolheu. Tem boa mira. Tem uma boa armadura. Mas a mira não está em Cristo. A mira está no estátua. A mira está nos aplausos. Eu não estou perguntando quem vai me aplaudir nesta noite. Quem vai pular. Eu não vim perguntar quem vai pular. Quem vai rodopiar. Eu vim pregar a Bíblia. No versículo 10. Samuel o torna a fazer a mesma pergunta. Acabaram seus filhos. Em outras traduções. Acabaram seus mancebos. Samuel. A Bíblia diz que Jessé fala assim para ele pregador. Falta mais um. É resto. Quando o pai fala. Falta mais um. É resto. Mas esse resto Deus vai fazer. E promover como rei. Diga para o seu irmão. A unção de Deus transforma. Não. Não. Está fraco. Fala. A unção de Deus transforma. Então. Esse que falta. Manda o chamar. Porque enquanto ele não se achegar. Ninguém vai se assentar. A minha mesa. Perderam de dar um glória. Ou talvez mil. Enquanto você não chegar. Jesus não vai voltar. Porque ele quer te salvar. Você é sua casa. Quer te salvar. Você e sua casa. E a Bíblia diz que então. Um rapaz vai até a Davi. 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 Tem alguém te chamando. Ele é sacerdote. Ele é profeta. Ele é juiz. Mas Davi estava lá. Batendo em uma pedra. Sabe o que ele estava fazendo na pedra? Segundo o historiador. A pedra simbolizava Golias. Ele pegava e estava atirando. Vamos lá rapaz. Tem alguém querendo falar com você. Não. Espera aí. Eu estou treinando. Batendo nessa pedra. Mal seria. Mal sabia ele que a pedra seria Golias. Ei. Ei. Deus jamais te leva ao deserto para te matar. Ele leva você no campo para te ensinar a ser homem. Ele te leva você no campo para ser mulher. Para ser homem. De Deus. É 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 de Deus. Só você. Só você. Chama o menor. Chama o menor. É você. É você. É você. Vai brilhar. O rabacalabra xandarai. O pregador chega aqui e fala que ele é bom. Bom é Deus. Quem faz é Deus. Quem levanta é Deus. E ainda diz para o Espírito reino. Quem escolheu foi Deus. Ele fala. Eu mesmo me escolhi para estar nessa noite. Sabe que Deus fala. Não fosse vós que me escolheste. Mas eu escolhi vós para mim. Seja a boca de Deus na terra. Seja a boca de Deus. É para denunciar o pecado. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. É fácil denunciar. O pecado dos jovens no altar. Difícil é você denunciar a si próprio. A Bíblia diz que Davi veio. E Samuel diz. Que cheiro de ovelha é esse? Eita glória. Que cheiro de ovelha é esse? Não é bode não. É ovelha. Ovelha cheira a ovelha. Ovelha cheira a ovelha. Vem comigo na Bíblia. Davi chega. Samuel olha a Jessé. Que cheiro de ovelha é esse? É o menor que estava no campo. Perderam e dão glória. É o menor que estava batendo na pedra. É o menor que estava tirando a dificuldade do caminho. É o menor que estava tirando o adultério do caminho. É o menor que estava tirando o barganha da casa de Deus. É o menor que estava fazendo a diferença. É o menor que estava pregando por amor. É o menor que estava inventando a labracanda raí. Era o menor. Era o menor. Eu quero pregar como se fosse meu último culto. Davi chega. Cara de sardinha. Bastinho, metro e cinquenta. Samuel olhou. É esse. Pega o vaso original hebraico. Pega o chifre que simboliza o poder. Desce na cabeça desse que faltava. Desce na cabeça do menor. Desce na cabeça do menor. O primeiro é Eliab. Segundo Abinadab. O terceiro é Samar. E o último é Davi. Os primeiros serão os últimos. Não importa se você vai ser o último a pregar. Você vai ser o primeiro. Não importa se o congresso não está lotado. Mas a glória de Deus já está. Já está. Já está. Já está. Para ungir a Saúl foi com vaso. E o vaso ele quebra. O homem faz. Mas o chifre ninguém faz. O chifre é apropriado. Deus não ungiu você com vaso. Deus te ungiu com chifre. Deus não te ungiu com mirra. Deus não te ungiu com óleo de casa. Deus te ungiu com a glória dele. Ele diz. É no ventre da tua mãe. É no ventre da tua mãe. Eu tenho escolhido. A glória de Deus está levantando o menor da voz de Deus. Quem acredita joga a mão. E dá pelo menos um mil glória aí. Vem comigo. Eu falei que a unção de Deus transforma. Se liga irmã. Chama o pastor de ovelha lá. Ele abre. Não vou chamar ele não. Está fedendo ovelha. Vai lá chamar. Ah espera eu já vou. Ele vai. Sabe o que acontece? Chega. Derrama azeite. De pastor de ovelha. Ele transforma em rei de Iscael. De traficante. Deus transforma em pregador. De homem sexual. Deus transforma em profeta. De lésbica. Deus muda a história. A unção mudou a história de Oseias. De boiadeiro. Virou o profeta de Deus. Quem já foi restaurado. Mudado. Pela unção de Deus. A unção de Deus transforma. A unção de Deus prega o mendigo. E transforma o pregador. Vem comigo. Cronologia bíblica. Estudo sobre o tempo. Avanço. Capítulo 17. E versículo 32. Saúl observa. Que Davi foi ungido. Eu vou matar esse cara. Mas Davi usa de boa ação. Vem comigo na Bíblia. Capítulo 17. E versículo 32. Davi chega a ele. E fala. Por que o Senhor está com o coração dessalido? Por que está triste? Agora. Quem que ele estava batendo no campo? Em Golias. Agora vem um gigante afronta. Cadê os primeiros que se acham que é melhor que você? Para enfrentar o gigante. Cadê aqueles que falam que tem uma boa retórica para enfrentar a prova que tu enfrenta? Cadê os oradores bons para enfrentar o Golias? Cadê os oradores bons para enfrentar a dificuldade? Cadê os teólogos bons para bater de frente com o Golias? A hora do bom ver vai se esconder atrás do Pai. A hora do bom ver vai se esconder na casa do Pai. A hora do bom ver vai até debaixo da saia da mãe. Cria vergonha na cara. O diploma não te faz melhor que ninguém. A unção vai quebrar o diploma. A unção vai quebrar o título. A unção vai revelar quem você é. Quer vir comigo na Bíblia? Vem. Ah Davi. Tem um gigante afrontando o povo de Israel. Eu luto com ele. Saúl. Deixa esse rapaz não. Não tem nem testemunho. Não tem nem tamanho. Não deixa ele lutar com esse gigante não. Ele não tem testemunho para dar. Quem não tem testemunho para dar? Quem matou o leão? Quem matou o urso? Quem matou o leão rapaz? Eu sou pequeno na casa do Pai. Mas eu tenho testemunho. Eu pato no peito. Ainda eu falo. Eu conto a minha história. De um menino da favela. Ele pegou. Transformou. Parte com o menor da casa. Ele é pequeno. Não tem experiência com a vida. Você não tem experiência com a tua língua. Chega. Saúl. O leão foi tentar matar. O ovelho eu mudei. O leão tentou influenciar a minha pessoa. Para tentar me tragar. Porque eu sou promessa. Satanás tentou pegar a ovelha de meu pai. Para tentar me matar. Satanás tenta usar uma estratégia com o leão. Mas mal sabia Satanás. E Satanás conhecia. Que pode vir um leãozinho. Mas tem um leão da tribo de Judá. Tem um leão da tribo de Judá. Dizendo assim. Nele não vai tocar não. Gruda ele. Mata ele Davi. Gruda ele. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Tira esse leão do atalho. Influenciar a Davi. Para acabar com a raça dele. Que é uma dose bíblica aí. Gruda ele. Pela juba e mata ele. Esse leão está tentando matar você. Mata ele. E pega os pelos dele. E faz roupa. Ou pode fazer chinelo. Para você pisar em cima. Pode fazer. Este urso não vai te parar. Este leão não vai parar. O seu chamado. Então é o seguinte. Já que você quer ir Davi. A peleja. Pega a minha armadura e coloca-te. Vem. Vou sair fora da ética um pouco. Davi vai. Pega a armadura dele. Davi punha e suplementa. E a hora que ele vai dar um passo. Davi não consegue. Sabe por que ele não consegue? Porque a armadura de desviado. Não serve na tua vida. A armadura de desviado. Não serve na tua vida. Quem acredita. Joga a mão para o alto. Cantora Daniela. Chega mais. A armadura de desviado. A armadura de desviado. Nunca vai servir para o seu ministério. Não pega a armadura. Sabe qual foi a arma do Golias? Eu te amaldiço. Eu te amaldiço. Nemias 3. Versículo 13. Porquanto. Enquanto assalariaram. Abalaram. Para que viesse pão e água. E amaldiçoasse o povo de Iscael. Porquanto. Deus. Converteu a maldição. Em benção. Perderam te dar um glória. Então te amaldiçoando. Vai converter em benção. Tem a sua família que está te amaldiçoando. Vai converter em benção. Você é ungido. Você é ungido. Não gaste a sua mensagem com o povo que não merece ouvir não. Não gaste a sua saliva com o povo fariseu não. Não gasta não. Jesus disse. Não dei pérolas aos porcos. Gaste a tua palavra com quem gosta de ouvir. Amém. Amém. Nunca vendo o seu ministério. A palavra nunca foi barganha. A palavra nunca foi comprada. Há uma diferença. Deus te abençoa. Aleluia. Deus te abençoa. Basta entender a mensagem e diga a glória a Deus. Aleluia. Aleluia Para a igreja era apenas mais um culto normal Para as irmãs que iam orar era apenas mais uma oração E para os jovens que ensaiaram para cantar no conjunto Era mais um louvor e que sentiriam a unção do Espírito Santo Para o pastor era mais um sermão Para as crianças era mais uma vez na escolinha iam aprender a lição E para o pregador que foi convidado para pregar E para o cantor que foi convidado para cantar Era mais uma vez, era apenas mais um louvor Era mais um dia de adoração Mas lá em cima algo acontecia O céu estava em movimento Pois na ordem de Deus aquele culto não terminaria Pode ser hoje o seu último culto Adore Pode ser hoje a última vez que você canta no corão Pode ser hoje a sua última oração Então ore Pode ser hoje a sua última pregação Então pregue com a alma Pode ser hoje em canso Ele canta, exalte, pula e grite E pode ser hoje Canta, prega, ora, fala Em mistério e prosper, te vi E pode ser hoje Se levanta, corre em busca das almas perdidas Pode ser hoje Último dia Que a igreja aqui na terra esteja reunida Hoje ninguém me segura Porque eu vou louvar Como eu nunca cantei Cada louvor eu quero cantar Saiam da frente impedimentos e barreiras Porque vou adorar E mais um som pra nossas vidas Deus vai mandar E era mais uma vez Era apenas mais um louvor Era mais um dia de adoração Mas lá em cima algo acontecia O céu estava em movimento Pois na ordem de Deus Aquele culto não terminaria Pode ser hoje Pode ser hoje o seu último culto Adore Pode ser hoje a última vez que você clama no corão Pode ser hoje a sua última oração Então ore Pode ser hoje a sua última pregação Então pregue com alma Pode ser hoje Então chore, adore e cante Resalte, pule e grite E pode ser hoje Canta, prega, ora, fala Em ministério e profetize E pode ser hoje Se levanta E corre em busca das almas perdidas Pode ser hoje O último dia Que a igreja aqui na terra esteja reunida Hoje ninguém me segura Porque eu vou louvar Como eu nunca cantei Cada louvor Eu quero cantar Saiu da frente Perdimentos e barreiras Porque vou adorar E mais um som pra minha vida Deus vai mandar Pode ser hoje E pode ser hoje O arrebatamento Pode ser hoje Cante, exalte, pule e grite Pode ser hoje Canta, ore, ouve, celebre Pode ser hoje, louve Pode ser hoje Pode ser hoje Amém Deus abençoe a oportunidade Amém Pode tomar o teu assento Em nome Amém 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 Amém